Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos a esse super vídeo que não será apenas uma previsão do capítulo 298, mas como também uma previsão para próximos futuros capítulos vamos dizer assim, ficou curioso? Então continua aí que a gente começa depois da vinheta Mael finalmente recuperou sua graça, após ouvir o pedido de Escanor, o arcanjo compreendeu seus sentimentos e assim passou por cima de sua própria convicção, pois ele acreditava que a sua graça o abandonou quando ele caiu na escuridão que ela esperou uma eternidade para escolher Escanor como seu novo dono, e por isso ela não aceitaria mais porém Mael como empréstimo aceitou novamente a graça do sol e agora ele está diante daquele que por muito tempo ele chamou de irmão o próximo capítulo promete focar na batalha entre Mael, o anjo da morte, e Zeldris, o príncipe das trevas e eu acredito que será um confronto dramático, onde será exposto o antigo laço entre os dois antigos irmãos, que agora lutam para proteger seus verdadeiros irmãos veremos finalmente o Mael em combate, provavelmente mostrando o real poder da graça do sol no passado vimos muito pouco do Mael em ação, porém sabemos que com muita facilidade ele era capaz de pulverizar facilmente inúmeros demônios e que por conta disso era considerado o anjo da morte, o mais forte dos quatro arcanjos contra Abelion, Mael sequer precisou lutar a sério, mesmo o demônio dando tudo de si ele nem sequer foi capaz de encostar no arcanjo e por ser considerado um dos mais fortes, tendo um poder equivalente ao do Meliodas ele foi escolhido por Golter, foi forçado a mudar de lado, a mudar de personalidade porém, agora o arcanjo recuperado, está novamente no ápice do seu poder com a graça do sol, e diferente dos outros arcanjos, usando seu próprio corpo e diante dessa situação, fica difícil imaginar como Zeldris irá enfrentar Mael no seu atual estado até o momento, Zeldris apresentou três poderosas habilidades a primeira, o Dia de Ira, um poderoso relâmpago carregado de fúria e uma gigantesca quantidade de magia o poder destrutivo desse ataque é sem dúvidas altíssimo o segundo, a Omenos Nebula, onde ele rotaciona sua própria escuridão a uma velocidade absurda, criando assim um vácuo que atrai e repele todos os seres vivos a terceira habilidade seria o poder que o Rei dos Demônios o empresta o tornando imune a qualquer ataque mágico porém, eu acredito que Zeldris, desta vez, diferente das outras batalhas irá lutar diretamente, sem técnicas ou estratégia apenas usando todo o seu poder usando, desta vez, a sua forma de assalto pois, se Zeldris realmente tiver essa forma essa é a hora dele usar e enquanto rola essa intensa batalha entre os dois os pecados devem enfrentar aquele que até então é o maior inimigo deles o primeiro demônio, o pecador Chandler e Kusaki tomaram a decisão de se unir novamente mas era óbvio que isso tinha um preço a se pagar por sinal, um preço bem alto a própria vida eu acredito que, finalmente, o Hulk deve dizer qual é o nível de poder do pecador dando assim uma dimensão real do tamanho do obstáculo que os pecados devem enfrentar agora porém, não são todos que irão enfrentá-lo acredito que, inicialmente, serão apenas dois já Golter deve ajudar Merlin com o feitiço enquanto Elizabeth e Hildoshel, com suas magias, serão o escudo dos dois e com esse cenário montado Diane e King terão, finalmente, a oportunidade de vingar a morte de Dolor e Glaxina muitos podem até pensar que, para King, no seu atual estado essa batalha contra o pecador não seria tão difícil mas não podemos esquecer que, quanto mais danos ele sofre mais poderoso ele fica como nós vimos contra o Hildoshel a intensidade e a força destrutiva de seus ataques aumentavam constantemente conforme a quantidade de danos que ele sofria e isso, sem dúvidas, pode ser um grande problema para o King nesta batalha por mais forte que King esteja todo esse poder, neste momento, pode ser inútil se King, por acaso, resolver arriscar e usar o seu mais poderoso golpe para tentar destruir o pecador de uma única vez e falhar ele corre o risco de deixar o primeiro demônio incrivelmente poderoso e perigoso e é aí que entra Diane sua ajuda será essencial como nós sabemos ambos possuem uma ligação muito forte desde o começo, lutaram um pelo outro evoluíram juntos chegaram até a combinar seus poderes mas, atualmente, King ultrapassou e muito Diane apesar de, com certeza, ela ter ficado bastante feliz com a evolução do seu amado no fundo, eu acredito que ela também gostaria de ficar mais forte para poder continuar lutando ao seu lado como sempre fizeram Diane, em várias ocasiões, acabou sendo protegida por King querendo ou não, ele sempre esteve um passo à sua frente então, desta vez, Diane deve querer mostrar tudo o que aprendeu deve proteger não só King, mas como todos ali o pecador deve chegar ao limite do tempo de sua união e assim, se auto destruir levando todos os pecados consigo para a morte e neste instante, Diane deve usar sua dança e invocar todo o seu poder para criar a defesa absoluta aprisionando o pecado no gigantesco e indestrutível domo onde sua autodestruição levaria apenas a sua própria vida e assim, sobraria apenas Zeldris, que estaria enfrentando com tudo o Mael mas sua forma de assalto não teria sido o suficiente Zeldris estaria encurralado e quase sem forças porém, ele não desistiria estaria disposto em eterno fim para que o renascimento de Meliodas acontecesse ele estaria disposto até mesmo a usar a sua última alternativa para salvar Zeldris ele sacrificaria 6 dos seus 7 corações para invocar a sua forma Indra mas, neste momento, de guarda baixa Mael estaria diante do demônio prestes a tirar sua vida antes mesmo que ele pudesse fazer qualquer movimento e nesse instante, Meliodas despertaria e salvaria a vida de seu irmão com o ataque mortal de Mael então, finalmente, Meliodas despertado com os 10 mandamentos enfrentaria agora Mael e os pecados e a partir daí eu abro minhas previsões para dois possíveis caminhos diferentes um de Mael seria o protagonista e no outro seria a Elizabeth mas eu irei me aprofundar nisso em outro vídeo por agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam das minhas previsões e teorias concordam comigo? quais são as teorias de vocês? eu quero muito saber, então comenta aí e aproveita e me segue também lá no Instagram pois quem me segue lá teve a oportunidade de ver primeiro essa teoria assim como muitas outras que eu acabo postando por lá além disso eu sempre estou postando notícias e spoilers dos próximos vídeos teorias, enquetes e novidades para vocês quase que todos os dias além de interagir bastante através de mensagens ou respondendo perguntas portanto, o Instagram é uma extensão do canal que você não pode ficar de fora me segue lá é o NID100K ou o primeiro link da descrição e eu quero agradecer aos apoiadores do canal muito obrigado vitória carliane muniz e se inscreva no canal Alves, Jonatas Faustino, Gabriel Sampaio e Maicon Penho. Quero agradecer também ao Daniel, Emanuele, Leandro e o Márcio, que sempre estão me ajudando com a coloração das imagens, e eu vou deixar o Instagram de cada um deles na descrição, para que vocês possam conhecer melhor o trabalho sensacional de cada um deles. E claro, eu quero agradecer também a cada um de vocês, que sempre assistem até aqui, comentam e deixam um like. Muito obrigado mesmo, falou, fui, é nóis!